Mas se a luta da justiça acaba forte, verás no fim do teu avó já luta, nem tanto quem te adora, adora a morte, o irmão adorada, entre outras mil... Nove e cinquenta e nove. Jornal da CBN Chegou a hora de sintonizarmos a Rádio Sucupira, para ouvir a mais incrível, crônica e mais bem-humorada crônica política deste país. Foi bom vocês chegarem. Traz uma garrafa de champanhe aí. Ei, champanhe, o que que é? Vamos batizar o navio aqui agora? A conjuntura existe. Mas o que aconteceu? Aconteceu que foi o primeiro passo dado para a pacificação da família de Sucupira. Queria chamar como simbolismo aqui, né? Fabricar uma aliança representando o símbolo do nosso partido. Cadê a aliança aí? Chama a minha esposa aqui pra... Neste momento, então, o presidente da república entrega o símbolo desta agremiação à primeira-dama, a senhora Michelle Bolsonaro, representando o amor e o compromisso com todos os brasileiros. E a primeira-dama de Sucupira! E a primeira-dama de Sucupira! Feito Sucupira! Feito Sucupira! Feito Sucupira! Feito Sucupira! Nós criamos então o novo partido, a Aliança pelo Brasil. Um partido conservador, um partido que dá crédito aos valores familiares. Por isso a família do prefeito tem que ser um modelo de família, né? Que é para não dar razão dos meus adversários perseguir. Eu tenho que anunciar a nominata que vai ter. Como não poderia deixar de ser na presidência, o presidente da república. Jair Messias Bolsonaro. Primeiro vice-presidente, Flávio Nantes Bolsonaro. E a partir de agora, os vogais. Jair Renan Vale Bolsonaro. Só um minutinho. Eu só queria falar com o secretário do partido, para ele fazer uma alteração lá no estatuto. Esse é um assunto que tem que ser resolvido em família. É um partido que defende a legítima defesa. É favorável à posse de armas de fogo. O aporte também. E o número escolhido é o número 38. Acho que é um bom número, né? 38. Temos poucas opções. Eu acho que 38 é o número mais fácil de gravar. Nos tempos de patrasmente, isso aqui era uma escandalice. Patrasmente, era tudo desapetrechado, até de vergonha na cara dos políticos. Mas agora, mente, nós temos o prazer de viver no imperialismo dos bons costumes da moral, na defesa da família e da propriedade privada. As falas do bem amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição é de Jemilson Fernandes e Cláudio Antônio. Participaram do Jornal da CBN, Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Bianca Kerklevisky, Guilherme Dogo, Juliana Prado e Cássia Valdói. Bom dia pra você, Cássia. Dia Milton, ótimo fim de semana a todos. Apresentação, Milton Jung. Agora que você já está mais bem informado, aproveite muito bem a sua sexta-feira, que já começou. Rede CBN, top de cinco segundos.